O seguinte, entendam o seguinte, tá? Vocês que são novos, vocês que estão chegando aí, eu não vou fazer o que vocês pedem pra que eu faça, eu não vou trocar de arma, eu não vou fazer aquilo, eu não vou fazer aquilo outro, A, B, C, D, ou caralho, eu vou jogar do jeito que eu quiser, porque essa porra desse jogo aqui, ó, ele é meu, ele é meu aqui, ó, ele tá na Steam de Ken, ó, cê liga aí, ó, ele tá na Steam de Ken, ó, é o... aqui, ó, suistinha, biblioteca, SMzinho, ó, é o The Ring aqui, cê liga aí, presta atenção, pronto. Pois é, se ligou, se ligou, faz o que eu quiser dessa porra, véi, então, ou tu quer assistir essa parada na moral, ou tu pega a porra do tutorial que tu fica pegando pra se dizer bom pra caralho, e joga no teu jogo, porra, toma no cu, caralho, vai se fuder, ai, Vitor, pega aquela arma lá do Ring que é mais forte, pega a catana que joga pra caralho, usa não sei o que, faz não sei onde, vai pra não sei onde, que não sei o que, caralho, véi, vai se fuder, porra, vai tomar no cu, assiste essa porra, se não pega a porra do beco, clica na porra do botão de ir embora, caralho, Vai tomar no cu.